Olá, boa tarde amigo internauta, você que está navegando aí pelas redes sociais. Como sempre, toda quarta-feira nós estamos ao vivo aqui, com o empreendedor, com o empresário que move a nossa economia aqui na região do Amazonas, diretamente sempre do Teresina 275, esse empreendimento de 565 metros quadrados que fica aqui no bairro de Adrianópolis. E hoje a gente trouxe um dos ícones da publicidade, do marketing, da propaganda aqui em nossa cidade. Ele que é sócio-diretor da UANA Publicidade, queria agradecer a presença do Edson, que está dedicando um tempo aqui para a gente falar sobre empreendedorismo. Hoje o papo vai ser muito interessante, principalmente e particularmente para mim, que amo o marketing, tenho pós-graduação, já trabalhei aqui na área de marketing também, uma grande cervejaria, então eu tenho uma paixão por esse tema, por esse tópico. A gente vai falar do momento que a publicidade está passando dessa economia disruptiva, vamos falar também de um aplicativo fantástico que o Edson está lançando, e a gente vai ter um papo bem interessante aqui no nosso Face. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Oxirro, muito obrigado pelo convite e vamos bater um papo legal aqui, sem dúvida. Legal, o Edson é da UANA Publicidade, que foi agência de número 2 aqui em Manaus. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o início, Edson, da agência. A gente já conventou aqui quem foi a primeira agência, para depois a gente entrar um pouquinho mais nesse papo aí do momento que a gente passa da publicidade no mundo. Oxirro, a UANA foi fundada no Dia Nacional das Comunicações, em 1970. Então nós fizemos agora, em maio desse ano, 47 anos. É uma história de muito sucesso, claro que você não pode imaginar que durante 47 anos você só voa em céu de brigadeiro. Até porque a gente teve, nos 47 anos, vários planos econômicos, a gente teve de tudo nesse país. A gente, na verdade, é um grande sobrevivente, mas e sem dúvida alguma um especialista. O começo da UANA foi com o Edmar, que é o sócio majoritário da empresa. Edmar veio de São Paulo, ele era radialista, e já tinha um irmão morando aqui, o Edmar, que hoje é cardiologista, um médico. O Edmar tinha vindo para cá, comecei dentro de medicina, e o Edmar veio, na sequência, até para cuidar do irmão, que era muito novo. O Edmar tinha 17 anos. O Edmar, inclusive, tem uma clínica na Maceió. Isso, exatamente, na Maceió. E o Edmar veio, ele era de rádio em São Paulo, aqui, naturalmente, ele começou a trabalhar em rádio, na antiga rádio tropical, que é hoje Rádio Cidade. E aí, por conta do programa que ele tinha, dos negócios de publicidade que ele tinha, ele surgiu a necessidade de ter uma agência até para fazer os contratos de publicidade. Enfim, então começou assim, eu vim em 75 para cá, nasci em 76 para a formatura do meu irmão, e depois em 77 eu vim de vez para cá. E estamos aqui até agora, sobrevivendo. Sobrevivendo. Então, Edson, o momento que a gente passa hoje, o que a gente percebe? Nessa mudança de economia, nessa parte, entrando a tecnologia, onde os fornecedores dessa indústria, desse segmento, passam a ser mundial. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por quê? Recentemente, agora, eu visitei um site que você hoje compra uma vinheta por 5 dólares. Você compra uma logo por 1 dólar. É claro, não tem essa qualidade, não tem essa performance de uma agência com diretores de criação, com aquelas funções que estão inerentes a uma agência tradicional. E a gente percebe também que, recentemente, nós estamos tendo uma desruptura de economia, onde alguns segmentos são altamente afetados. Tivemos isso aí com as agências de viagem, com as locadoras. Queria que você fizesse uma análise do momento atual que a gente passa por essa situação. Os preços caem, os custos caem. Talvez isso torne mais acessível para outras pessoas, mas também dá uma quebra, né? Meio que, vamos dizer, prostitui o mercado. Como é que você enxerga esse momento que a publicidade, esse mercado está passando? É, nesses custos baixos, aí você esqueceu de falar que tem vídeos aí sendo produzidos a 100 reais também. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho, primeiro, a publicidade das ferramentas do marketing, eu acho que ela é a mais sincera. Por que ela é a mais sincera? Porque é o seguinte, a pessoa, o anunciante, ele compra um espaço, seja na rua, no outdoor, ou no anúncio, ou no jornal, ou na televisão, ele compra aquele espaço. Então você, quando liga a televisão, ou abre um jornal, uma revista, você sabe que aquele espaço foi comprado. Então, naturalmente, aquele espaço vai falar de alguma coisa de quem comprou. Claro, o cara comprou, ele vai falar dele. Evidentemente que ele não vai falar mal dele. Então ele vai falar bem dele, do negócio dele, dos produtos que ele está vendendo. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que encantar a pessoa que vai ler aquilo, que vai assistir, que vai ouvir. Então eu não vejo nenhum sentido, por exemplo, o anunciante pagar, sei lá, nove mil reais por uma inserção de 30 segundos no espaço mais nobre da televisão local, porque se ele for para a nacional vai passar de quatrocentos mil reais, se ele for para a net, e colocar um comercial vagabundo. Um comercial que não está. Claro que não está. Vou pular isso e pegar, por exemplo, o Super Bowl, que é a final do campeonato americano, que é o espaço mais caro da televisão do mundo. São, me parece que, dois milhões de dólares em cada 30 segundos. Tem sentido o cara comprar aquele espaço e botar um comercial chinfrim? Não. Então é isso que a pessoa vai ter quando ele paga uma marca de cinco reais, ele paga um vídeo de cem reais, ele não tem a expertise de uma agência de propaganda que naturalmente pensa o negócio do cara e vai apresentar a melhor proposta possível. Agora, o que eu acho que é uma grande missão das agências hoje, Oxir, é o seguinte, a gente tem que, de uma forma, catequizar essa sociedade produtora de riqueza, de que as agências fazem é construir marcas. A gente é bom nisso, está entendendo? Você não constrói marcas em outro lugar, a não ser na mídia tradicional. Por quê? Porque isso é uma necessidade que as pessoas têm de conhecer as coisas. Eu vou contar uma história rapidinha. Você, inclusive, que tem origem asiática, sabe muito bem do que eu vou falar. A memória da gente, a memória de todo mundo, principalmente da nossa geração, ela é feita através de história. Quer dizer, o seu tataravô contou para o seu bisavô, que contou para o seu avô, que contou para o seu pai, e o seu pai um dia sentou com você e contou. Então, tudo que você tem no seu hardware foi passado por alguém através de um tempo. Então, isso é o que constitui a memória da gente e é a referência que a gente tem das coisas. Você hoje tem uma nova geração, que é a geração da ação e da reação. Então, o que é isso? Antigamente, você tinha alguma dúvida e você perguntava para o seu pai. Se você tinha alguma dor, você ia no médico, o médico, hoje o cara, a primeira coisa que ele faz é entrar no Google. Ele não pergunta para o pai dele, pai, o que o senhor acha disso? Ele primeiro vai no Google e depois ele vai conferir com o pai e olhe lá se ele vai conferir. E a mesma coisa que o senhor vai no médico. Sim. Não, você já sai de lá, você já vai. Tipo, esse cara vai me receitar, certo. Enquanto você sai de lá, você ainda vai para a internet. Então, resumindo, uma agência de propaganda, ela constrói marcas, que eu acho que hoje, principalmente no Brasil, na crise que a gente está vivendo, é o bem mais precioso que a empresa tem. É a marca dela. Porque o estoque, cara, o estoque vai e volta, as pessoas vão e voltam. Agora, a sua marca, se é uma marca forte, ela fica. E na história da ONU, a gente tem, por exemplo, relacionamentos muito longos de construção de grandes marcas. Eu posso citar aqui, de pronto, três. A Bemol, que a gente trabalhou por mais de 35 anos. A Fogaz, que até hoje é cliente da agência há mais de 40 anos. A Via Marconi, a Xen, que está com a gente desde o início. São marcas que estão no mercado e têm uma história. Perfeito. A gente falou sobre produção e construção de marcas. Aí, você mostrou claramente a diferença entre ter uma agência especializada para construir e fazer essa produção para que possa justificar aquele valor destinado a uma mídia televisiva, por exemplo. Agora, vamos mudar um pouquinho para o veículo comunicação. Aqui, talvez, a ruptura é um pouco maior, inclusive. Hoje, o sistema de remuneração da agência é aqueles 20%, na qual você anuncia e aí, por natureza, você tem o pagamento desses 20% por parte do veículo. E aí, mudou um pouquinho agora, é o cliente que repassa, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito burocrático. E hoje, a gente tem mídias, temos veículos mundiais. Por exemplo, no caso do Face. Se você for anunciar lá, provavelmente não tenha esse acordo. Como é que você visualiza essa situação e a gente vê que caminha mais ou menos para esses moldes de negócio, é claro, que não da noite para o dia. Como que vai funcionar isso? Você que frequenta esse segmento, deve ter várias reuniões, vários simpósios para tratar desse assunto. Como que vai migrar a forma de remuneração quando se anuncia no marketing digital? Então, isso a gente tem discutido muito nas reuniões que a gente tem, nas reuniões nacionais que a gente tem na ABAP. A ABAP é uma entidade nacional e que você tem os capítulos regionais. Então, aqui, por exemplo, tem o capítulo do Amazonas, capítulo do Pará e assim sucessivamente. Então, quatro vezes por ano a gente se reúne com todos esses presidentes e a gente ali troca informações. Isso que você falou agora é uma das grandes batalhas da ABAP, que é o seguinte, existe um modelo de remuneração tradicional brasileiro que é o que possibilitou o sucesso hoje de quê? De grandes anunciantes, de grandes veículos de comunicação e de grandes agências de propaganda. A publicidade brasileira tem entre as três melhores do mundo, isso aí, sou eu que estou dizendo, são os festivais internacionais que premiam. Você não tem dúvida de que a gente tem uma das melhores televisões do mundo. Você não tem dúvida de que nós temos os melhores jornais, nós estamos entre os melhores jornais do mundo, as melhores televisões, ou seja, os grandes veículos de comunicação. As novelas. As novelas, né? E você também tem tremendo do mercado e grandes anunciantes. Então, como é que você chegou a isso? Você chegou a isso porque lá atrás teve um pacto, chamado de pacto da prosperidade, que se reuniram essas três, esses três entes, anunciante, veículo e agência, e os caras chegaram à seguinte conclusão. O cara só vai ser anunciante se ele tiver resultado quando ele anunciar. Então, o que ele precisa para ter resultado quando ele anuncia? Ele precisa ter um veículo que chegue até onde o consumidor dele está, e ele com uma mensagem inteligente, interessante, criativa, que dê resposta a isso. Então, chegaram à conclusão o seguinte, o anunciante paga a conta para o veículo, e o veículo para ele ter agências preparadas tecnicamente, ele dá uma parte da remuneração dele para a agência, que continua atendendo o anunciante, que por sua vez é bem atendido, que continua anunciando, e aí você criou esse ciclo virtuoso. Aí entraram agora, como você disse, os novos players no mercado, que é a tal da mídia digital, que é o chamado online e offline. Talvez as pessoas não conheçam, era bom esclarecer que offline é a mídia tradicional, a mídia de TV. E a mídia online é a mídia da internet, vamos chamar assim, das redes sociais. Entraram esses players da mídia online que não se reconhecem como veículo, esse é que é o problema. Então, como eles não se reconhecem como veículos, eles acham que eles não têm que pagar a remuneração da agência, e que por osmose, os anunciantes vão simplesmente chegar lá. Mas eles, para chegarem lá, eles têm que chegar com uma ideia interessante, para também dar resultado, é o mesmo problema para o anunciante. Então, não adianta você pegar, por exemplo, uma ideia que foi desenvolvida para uma mídia offline, e simplesmente colocá-la na online. A linguagem é outra, o público é outro, o tempo de duração é outro, tudo é diferente. Você pode pegar o conceito, a ideia, isso sim, mas você tem que usar de uma nova forma. E vamos falar agora de mensuração. Na mídia tradicional, você não tem uma mensuração clara de quantas pessoas viram o comercial. Você tem uma estimativa do Ibope, das medições de audiência. Quando a gente está na mídia tradicional, quando você coloca um outdoor, você não sabe quantas pessoas foram empatar, você tem uma estimativa. E aí, quando a gente vai para a mídia digital, você sabe quantas pessoas viram em tal cidade, você direciona o seu público, você maximiza a sua verba, o preço, se a gente for analisar, é muito mais em conta. Como que você vê essa situação dos valores e com relação à mensuração de entregar para o cliente, falar, olha, aqui está, quem viu teu comercial, tua publicidade, tantas pessoas clicaram, tantas pessoas foram à tua página, tantas pessoas compraram. Como que tem um argumento, nesse momento, que a gente vivencia isso? Mais um fator da importância das agências. Quer dizer, se você tem um estudo das estimativas de audiência, de custo por mil, de tiragem, de circulação e tal, volto a dizer da importância da qualidade da comunicação para prender a atenção do cara. Na mídia digital, você tem a visualização, mas você não tem necessariamente a leitura do cara. Quer dizer, você consegue medir, mas você não sabe se o cara parou para ver aquele teu anúncio. Aliás, o que mais acontece é o cara entrar em algum ambiente digital e aparecer lá uma propaganda, você pode pular e cinco segundos o cara fica com a setinha ali, quando dá os cinco segundos ele clica ali e sai. Quer dizer, é tudo muito mais ligado ao conteúdo, à criatividade, ao que vai ser exibido, do que o veículo em si, porque cada um tem uma função. Você não constrói marcas, por exemplo, com mídia digital, porque é uma mídia de alta infidelidade do usuário. O cara que vive no mundo digital não tem muito tempo, ele não está preocupado em ser fiel a nada. Ele quer aproveitar a melhor oferta ou o melhor negócio que é apresentado para ele na hora. E para isso ele tem uma máquina na frente de uma agilidade danada. Por exemplo, você pega esses sites de hotéis, você, sei lá, viaja, às vezes viaja e fala, ah, pô, fiquei num hotel, não sei aonde, pô, fantástico aquele hotel. Isso te convence muito mais do que um site, ou um filme, por exemplo. A opinião, na verdade, hoje convence, a reputação que inclusive está lá no 30 de Vaz. Então, quer dizer, ali o que o cara hoje está vendo, ele quer ver o mais barato. O mais barato vai apontar ali, mas não necessariamente é o melhor para você e para a tua família. Então, eu acho... Então, quer dizer, a mensuração você sempre vai ter pelo resultado, não resta a menor dúvida. Bom, para a gente encerrar esse assunto e passar para o outro, que a gente vai falar de um aplicativo, que é uma invenção do Edson e do sócio dele, o Sérgio Brasil, que inclusive está aqui do outro lado, para a gente resumir, então, esse papo. Para onde nós estamos caminhando? Olha... Como você vê isso num cenário futuro? Na verdade, sempre que a gente fala de mídia digital e mídia tradicional, parece que elas são antagônicas e que existe um muro no meio e que cada um está de um lado. Não, eu não vejo nada disso, porque se você perguntar para qualquer pessoa na rua, escuta, em que momento do dia você é digital? Em que momento do dia você é tradicional? Ele não vai responder e vai achar aquilo uma pergunta muito da sua imbecil, porque no fundo, no fundo, ele é um consumidor. Só isso. Ele decide a compra dele de uma forma ou de outra. O que eu acho que a publicidade e essas duas mídias constroem, na verdade, não é muro, são pontes, são canais que levam quem produz a quem consome. Apenas o canal é diferente, a mensagem tem que ser tratada de uma maneira diferente e vai ser entregue de uma maneira diferente. Isso. Eu tenho uma visão, Edson. Eu queria compartilhar com você. Na verdade, eu posso estar certo e eu posso estar errado. Não é algo que eu estou afirmando. Eu, mais ou menos, entendo que, de repente, no futuro, que hoje, de repente é a plataforma Facebook, mas, de repente, no futuro pode ser uma outra plataforma, aonde a TV, o jornal, a rádio vão estar nessa plataforma e ali algumas televisões já transmitem via Facebook e aí ali vai ser uma união disso. É claro, se você anuncia numa televisão, vai aparecer lá também e, ao mesmo tempo, você pode ver uma televisão tradicional. Caminha para isso também. Como que você visualiza isso? Porque hoje, às vezes, você está assistindo à televisão e o cara está ali na mídia social comentando com o mundo inteiro determinado programa que as pessoas estão assistindo. Pois é. Aí é que está, de novo, a importância do conteúdo. No caso, no conteúdo da programação. Quando alguma coisa te atrai, você não dispersa. Quer dizer, pode ser o programa que você está assistindo, pode ser o comercial que você está assistindo. Quer dizer, claro, hoje as pessoas estão muito mais ágeis. Eu não tenho dúvida disso. um dia eu estava em um voo, eu cutuquei a minha mulher e disse assim, olha aquilo. Tinha um jovem assim de, sei lá, acho que 13, 14 anos, ele estava assistindo o filme que estava passando na televisão ali do Coisa, ele estava com um videogame na mão, um joguinho na mão, qualquer um desses, e ouvindo música. Falei, pô, como é que ele consegue? Muito mídia. O cara, eu não sei o que sobra para a cabeça dele dos três negócios que ele estava fazendo ao mesmo tempo. Mas eu não tenho dúvida, eu acho que aí é uma questão de facilidade de você levar para onde você for todas as informações e isso acaba caindo no celular. É, isso é o que acontece com meus filhos, são adolescentes, aí eu falo, pô, como você consegue tudo isso? Já nasceu com um mindset diferente. Já, já. Bom, o Rafa Lima, ele está perguntando aqui, as mídias sociais substituem as mídias impressas ou rádio? Ou elas se complementam? Você já falou um pouquinho, mas dá uma reforçada, ele está perguntando se uma anula a outra. Ou é mais ou menos igual o rádio com a TV. Quando a TV chegou, falou, não, vai acabar o rádio. Não, mas eles convivem lado a lado. Eu só acho que, por exemplo, quando surgiu a televisão, disse que ia acabar com o cinema, precisa ter muitas ondas, né? O jornal de papel, eu acho que ele vai sofrer um baque danado, mas não vai deixar de existir jornal enquanto conteúdo. É como, por exemplo, se você pegar... Vai passar por digital. Sim, passa por digital. Vai sair do papel. Mas o conteúdo é o que importa, né? Se você pensar, por exemplo, na loteria, loteria federal, quem é que compra hoje bilhete de loteria federal? Só tem os nossos pais, os nossos avós, eu já não compro, né? Então, se você falar, a loteria acabou, não. Ela migrou para a loteria que foi esportiva um dia, depois aí virou a loto, depois virou não sei o que. A cena. A cena. E aí vai, né? Como, há pouco tempo atrás, você falava em oculto, era o máximo. Hoje ninguém mais fala, né? Mesmo o Twitter já está acabando, Facebook, que era uma febre, todo mundo tem, mas pouca gente está usando, né? É uma coisa assim, curiosa. Vai migrando, né? Perfeito. Vamos agora passar para o segundo assunto, né? Você me apresentou, meses atrás, um aplicativo chamado Ganhe na Tela, que é uma forma de publicidade também e com mensuração, que é aquilo que a gente estava comentando agora. Dá uma explicada aqui para o pessoal que está aí do outro lado, né? Como que funciona esse aplicativo e como que funciona essa nova forma de você propagar informações e até publicidade. O Ganhe na Tela, Chiro, é bom dizer que é um aplicativo absolutamente amazonense, foi desenvolvido aqui no Parque 10, ali na Fabrique, que é uma aceleradora de startups e é um aplicativo que é um fenômeno pelos números que ele apresenta. O aplicativo tem um ano e seis meses, um ano e meio, seis meses, um ano e oito meses de vida na net, vamos chamar assim, e tem hoje mais de, mais não, tem quase 800 mil downloads no Brasil todo. No que consiste o aplicativo? É o seguinte, na história da comunicação, você tem, a teoria da comunicação é o seguinte, que você tem um emissor, você tem um receptor e você tem um meio para trafegar a sua mensagem. Então, historicamente, um joga a mensagem e espera que o outro lá receba e veja e leia e curta e faça alguma coisa com aquilo e faça o feedback. Aí o processo vai acontecendo. Só que nesse caso, o que acontece? Tradicionalmente, quando você passa para a publicidade, o que acontece? Você tem o emissor, que é o anunciante, que manda através de um meio qualquer, que é um veículo de comunicação, pode ser, inclusive, a própria internet, e um cara na outra ponta que está recebendo. quem é que ganha nessa história? Quem ganha é o cara que está mandando e o cara que está levando a informação. O cara que está recebendo, você vai falar, ele está ganhando a informação. Tá, tudo bem, ele está ganhando a informação, mas ele ganha a informação para todo lado que ele olha. Todo lado que você olha hoje em dia, você tem informação, por isso que a gente está seletivo. Então, o que acontece? O ganho na tela entrou para quebrar um pouco esse paradigma, esse tabu aí de que só dois lados ganham. Então, a relação ganha-ganha-ganha, que eu chamo, não é só ganha-ganha. Por quê? Porque é o seguinte, o cara é um aplicativo feito para Android. Somente Android ainda. Por enquanto, só Android, que a gente tem aí, sei lá, quase 94% da base de celulares do país. Então, é o seguinte, o cara entra no Google Play, baixa o aplicativo, gratuitamente, faz um cadastro muito rápido, depois ele faz um login, com uma senha, uma única vez, e pronto. Aí, ele deixa o celular dele lá paradinho, quietinho, está lá adormecido. Aí, ele quer usar o celular, desbloqueia o celular. Quando ele desbloqueia o celular, aparece um anúncio em um terço da tela do aparelho dele. Esse anúncio fica durante cinco segundos. Depois, ele naturalmente desaparece. Se o usuário aguardar esses cinco segundos, ou clicar, na tela do celular, e aí ele vai para o ambiente digital do anunciante, se ele fizer uma coisa ou outra, ele vai acumular pontos. Esses pontos, ele vai acumulando, e isso tudo é demonstrado na própria tela do aplicativo. Ele, daqui a um tempo, quando ele atingir o mínimo da operadora dele, ele pede o resgate daqueles pontos, naturalmente, também, no próprio aplicativo. Se por algum motivo, o usuário interromper esses cinco segundos, nos quatro segundos, por exemplo, ele viu alguma coisa, mas ele não ganhou ponto e nem o anunciante pegou. Isso é uma coisa muito interessante. Então, é um aplicativo que, quando ele fala, eu entrego cem mil visualizações, ele entrega cem mil visualizações, porque se o cara não vê os cinco segundos que foi o combinado, ele não recebe. uma observação, que, na verdade, o Ganho na Tela não é uma invenção minha. Faço parte de um grupo que desenvolveu esse trabalho. Eu sou sócio participante e cuido da área comercial, mas tem um grupo... Tem um pool de pessoas. Exato. E amazonense. É, como naturalmente é nas startups. Você nunca tem uma pessoa só. Ok. E aí, falando para o empresário agora, que, de repente, tem interesse em anunciar. Como que funciona esse processo? Então, é por compra de visualizações. Então, da mesma maneira que você compra cliques, sei lá, no Facebook, no Google, você, no Ganho na Tela, você compra visualizações. Cada visualização custa 10 centavos, então a pessoa faz um depósito na conta do Ganho na Tela e, a partir daí, bom, aí ele tem que criar o anúncio, tem que encaminhar o anúncio para a gente e nós vamos discutir com ele a intensidade das visualizações, a área que ele quer ver. Claro, ele pode, por exemplo, soltar o anúncio dele no Brasil todo, mas ele pode soltar só em Kixeramobim, lá no Ceará, pode soltar no Iapoque, ou ele pode soltar nos estados do Nordeste, enfim, ele diz onde é que ele quer. Ele vai dizer também a intensidade que ele quer, ou seja, quantas vezes cada pessoa vai assistir o anúncio dele por dia, vai ver, ele vai dizer o horário que ele quer, ele só quer de, sei lá, de nove da manhã até as onze, depois de seis às oito da noite, só vai sair anúncio naquele horário. Ele vai dizer para mim nos dias da semana que ele quer, enfim, tudo isso é possível no aplicativo. E aí, se o empresário tem um interesse, como que ele faz para ter algum site, algum contato? Ele manda um e-mail para edson arroba ganhenatela tudo junto ganhenatela.com.br Aí ele vai fazer o contato comigo e aí a gente vai, eu mando filmes, aí eu tenho um material muito grande de apresentação. Eu vou também daqui a pouco disponibilizar nos comentários um videozinho, que é aquele vídeo curto, a gente vai colocar lá nos comentários o Edson explicando um pouquinho mais sobre esse ganhe na tela. Perfeito. Tá bom? Que ótimo. Pessoal, estamos encerrando então aqui o nosso bate-papo. Primeiro a gente falou um pouquinho sobre o caminho da publicidade com um dos pioneiros da publicidade amazonense aqui, que é o nosso amigo Edson, que também é um gourmet, sempre tem uma lista de transmissão que eu sempre recebo e é engraçado, interessante, que eu sempre recebo no momento da fome. Eu não sei se é para judiar dos amigos ou se é para propagar que ele também é chefe de cozinha, né? E ainda posta os pôr do sol, você empresário de repente faz parte da lista dele e aí vem o pôr do sol junto, vem uma tacinha de champanhe, né? E aí a gente está saindo do trabalho e também está na labuta. A gente vê aquilo, né? Então a gente fica com extrema vontade. Edson, obrigado aí pela sua participação, pela sua dedicação do tempo. Acho que agora já está a hora de pegar o sunset, né? Pois é, exatamente. Lá na Ponta Negra, muito obrigado. E abriu minha, abri a garrafa, né? Isso, obrigado. Ô, Chiro, foi um prazer revê-lo, foi um prazer estar com você aqui, um espaço ótimo que a gente tem uma liberdade danada para falar e principalmente quando a gente fala das coisas que a gente gosta. Muito obrigado e conte sempre com a gente. Obrigado, um abraço. E você que estava aí conectado, na próxima quarta, sempre aqui do Teresina 275, esse empreendimento aqui da Ingeco em Adrianópolis, a gente volta com mais um empresário que move a nossa economia. Um abraço, até mais.